Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bom dia pra você, bom dia que a paz de Jesus, ou boa tarde, não sei, como eu sempre falo aqui, não sei qual horário que você está me vendo, alguns sim, no horário certo, na parte da manhã, né, mas outros não, outros mais tarde, às vezes à noite, mas eu desejo nesse dia 2, terça-feira, que Deus te abençoe, onde você estiver, como você estiver, Deus derrame sobre você as suas bênçãos, tá bom? E vamos para a palavra de Deus? Vamos para o evangelho do dia, você pode também acompanhar conosco hoje o evangelho do evangelista São João, no capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do tempo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-nos e disseram, até quando nos deixarás em dúvidas? Ou em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu, Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, estamos nesse tema, Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Muitos acreditam no Evangelho e se convertem. Muitos ouvem a palavra de Deus e se convertem. A adesão, ou seja, ali aderir ao Senhor por parte dos gentios, foi confirmada pela Igreja Mãe de Jerusalém. Ali em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, olha só, identificados pelo Senhor com o nome de cristãos. Estamos nesse tema também, a partir da primeira leitura. Mas esses cristãos, por que eu chamo a atenção desse nome, dessas palavras do cristão? Cristão é aquele que se adere a Cristo. Aquele que se adere a Cristo. Então, vamos ali no Evangelho. No Evangelho de hoje, por ocasião da festa, da dedicação do templo, diz aqui a palavra de Deus, os judeus, não todo o povo, mas as lideranças judaicas, reivindicaram, falaram para Jesus, pediram para Jesus que falasse abertamente se ele é ou não o Messias. Então, há um tom, claro, de malícia nessa questão pedida ali por parte daquele povo, daquele povo judeu. Pois Jesus já havia dito, por palavras, é claro, e através de suas obras, sinais, que ele era o Messias, que ele era o bom pastor, que ele e o Pai eram um. Então, já tinha apresentado as suas, como nós chamamos de credenciais, ao transformar a água em vi, o sinal do pão, a cura do cego, e as obras e os sinais realizados por Jesus em nome do Pai, que é um testemunho dele. Mas continua intrigando. Mas aí é que está o caso. Vamos lá. Jesus, fala-nos, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus responde, já disse. Eu já disse. Mas vós não acreditais as obras, como eu já falei, as obras que eu faço em meu nome, em nome do meu Pai, melhor dizendo, dá um testemunho de mim. Mas vocês não acreditam. Porque não sois, vamos voltar no tema de ontem, segunda-feira, porque não sois das minhas ovelhas. Eu falava, a ovelha escuta a voz do pastor. É como os animais de estimação que nós temos em casa, os animais conhecem a nossa voz, não é verdade? Olha, se você tem aí um cachorrinho na sua casa, um gatinho, uma vaca, um animal maior, ele reconhece, ele é capaz de reconhecer a nossa voz quando nós o chamamos. Então Jesus disse, olha, vocês não reconhecem, ou vocês não estão compreendendo quem eu sou, estão com essa dúvida, porque vocês não conseguem reconhecer a minha voz. E por que vocês não reconhecem a minha voz? Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Não porque eu não queira. Talvez Jesus até tenha dito isso para elas, para eles. Não porque eu não queira, mas porque vocês não querem escutar a minha voz. Então nós temos, mais uma vez, digo, nós precisamos a cada dia, amados, escutar, ouvir a voz do bom pastor, acolher essa palavra para que nós identifiquemos Jesus, saibamos quem é Jesus na nossa vida, para não ficarmos perdidos, escutando, como eu falava ontem, ficava ali escutando o barulho que estava em volta, os sinais, e menos os sinais de Deus na nossa vida. Deus permita que nós consigamos escutar a sua voz, escutar o seu chamado, e não nos perder nessa vida, não nos perder nesse caminho. Tá bom? É o recadinho que eu queria passar para você nessa terça-feira. E muito obrigado, você que ouviu essa palavra, que Deus te abençoe muito. É pouco, não. Que Deus te abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, fica com Deus, e até amanhã, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Palavra do Dia com o Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis. Vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens. Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia. Acima do CineMob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.